E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, eu vim comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira Treinador. E eu não sei o que esperar desse episódio, porque esse episódio é a nossa grande estreia na Copa do Modo na FIFA World Cup. Então desde cá, já clica aí no gostei também. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e faça já sua inscrição clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, beleza? Então vamos lá galera, olha a nossa estreia já é contra a seleção brasileira. Quem tá meio por fora né mano, quem saiu de um cubo de gelo agora e não tá sabendo o que tá acontecendo por aqui, nosso grupo é Brasil, Bélgica, País de Galhas e Camarões. Nesse mesmo episódio eu já vou encerrar a primeira fase, eu vou fazer os três primeiros jogos e nesse mesmo nós já vamos ver se nós vamos classificar a próxima fase. Nesse episódio tem Brasil, Bélgica e Camarões. Eu já vou parar por aqui porque depois começa a janela de transferências e eu já quero sugestões aí pra eu estar contratando, beleza? Beleza? Então vamos aqui ó, a nossa seleção pra Copa do Mundo tá muito fraca galera. Mas eu vou dar uma arrumadinha aqui, vou tentar dar um jeito né, botar a mesma escalação que eu uso lá no West, né, pra eu ir melhor né cara. Galera, eu vou jogar dessa forma aqui, eu não sei se essa escalação vai dar muito certo. É mais ou menos que nem é o do West, só que é mais ofensivo, ou seja, no caso esses dois seriam volantes, só que eles são mais ofensivos. E aqueles dois pontas seriam meio esquerdas e meio direitos, só que eles são mais ofensivos. É um time mais ofensivo, não sei se vai dar certo né, contra o Brasil esse elenco. Mas o meio só pega como ponta direita, então eu ia deixar ele também como atacante, dois atacantes, só que ele não pega também, então eu vou deixar o Volkos aqui no ataque. O Reigns, que ele também pega como ponta direita, eu acho que não vai ter problema dele jogar na ponta esquerda. Eu espero que o time jogue bem nessas condições né velho, eu não sei se contra o Brasil, eu acho que é uma boa escalação pra usar contra o Brasil né mano. Cara, que medo mano, vamos nessa. Será no estádio Hanguk? Não sei mano, devia ser na Holanda. Não, na Rússia, se não for na Rússia, nós fingimos que é né mano. Então bora lá galera, vamos apontar a pé, nossa grande estreia na Copa do Mundo. Eu espero ir bem, não sei se vai dar pra eu ser campeão dessa Copa do Mundo com o País de Galho, se eu for mano. Eles vão ter que me venerar cara, porque levar um time desse pra o título de uma Copa do Mundo vai ser uma glória e tanta né mano. Mas vamos dar play aqui e vamos pro jogo contra o Brasil, bora lá. Bora lá, aí tá a nossa torcida do País de Galho. Vamos empurrar o time aí, a torcida brasileira né mano. Torcida do Brasil, eu queria muito disputar essa Copa do Mundo com o Brasil né velho. Só que não chegou proposta, fazer o que? É muito difícil comandar, eu acho que não vamos. Eu acho que essa série não vai durar até outra Copa do Mundo. Quatro temporadas é muito tempo né velho. Eu acho que não vai durar mais quatro temporadas. Eu acho que essa será a nossa única chance de ganhar uma Copa do Mundo. E no brasileiro aí, vocês não estão ouvindo porque eu deixo o áudio muito baixo. Eu não ponho o áudio do Thiago Leifert pra ficar de fundo. Só ponho as músicas de suspense, beleza? Aí tá o País de Galhos passando todos os jogadores. Espero que esse time mano, lute velho. Tente pelo menos ganhar, disputar o máximo a Copa do Mundo. Aí o Ranzi, aí tá o nosso elenco galera. Viu Pai do Céu, nós temos que sermos campeão desse grande campeonato, beleza? O Brasil vem com o Diego Alves, Bruno Pérez, Marquinhos, Zévi Luiz, Felipe Luiz, Fabinho, Coutinho, Fred, William, Jonas e Neymar. Então vamos dar aqui um pontapé inicial. Tá valendo aqui a Copa do Mundo. Eu vou apostar todas as minhas fichas no meio. Vou falar a verdade que o resto são salvos. Mandar um cruzamento meio, mandou um cruzamento pra área. Sobe de cabeça! Goool! É do País de Galhos! Dave subiu na área de cabeça no cruzamento do meio e foi pro fundo da rede. Nosso ponto forte é o escanteio, sempre foi, velho. O escanteio, mano, não importa se é Brasil ou País de Galhos, velho. O time que mais for melhor, cara, no lance de cabeça já era. Não apertou a marcação o Davi Luiz, desacreditou do Davis, do pequenininho o Davis, né, velho. Ele vai lá e põe a bola pra dentro. E agora, velho, 1x0 pro País de Galhos, quem diria, contra o Brasil, grande Brasil. Vem chegando pela primeira vez no ataque, o Brasil tocou aqui na área livre. Não sei! Eu ainda consegui evitar o escanteio. Aí vem o Brasil, bola aqui embaixo no Neymar. Eu vou tentar chegar no carrinho e consegui evitar a finalização pro gol. Não, eu não evitei a finalização pro gol. Consegui evitar o chute que seria na direção do gol, né, mano? E agora acabou o primeiro tempo? É, acabou. Estamos conseguindo vencer. Vou dar uma olhada nas estatísticas. Eu fiz só uma finalização nenhuma do Brasil, porque nós estamos conseguindo trancar o Brasil e deixar eles no seu lugar. É, mano, duas finalizações só do Brasil. Estamos jogando bem pra caramba, cara. Vem o chute pro gol e eu consegui fazer a muralha. E agora é escanteio. Escanteio para a seleção brasileira. Aos 88 minutos não posso tomar o gol, pelo amor, cara. Veio o cruzamento pra área, não. Show da bomba de lá, velho. E é fim de papo. E conseguimos ganhar o Brasil no primeiro jogo, com aquele golzinho de cabeça do Davis. E, cara, eu tô tremendo, mano. É muita responsabilidade, é muita pressão. A Copa do Mundo, cara. É o campeonato mais importante do esporte, né, galera? Não sei se é depois das Olimpíadas, mas na minha opinião, a Copa do Mundo é o campeonato mais importante de todos esses esportes. Porque, pelo amor, cara. Que campeonato difícil, velho. Agora vai ser confronto contra a Bélgica, né, velho? E o Camarões ganhou da Bélgica, velho. Será, mano? Que pra próxima fase vai Camarões e País de Gales e a Bélgica. O Brasil fica, mano. Velho, agora foi demais o Camarões ganhar da Bélgica. Porque agora vamos enfrentar a Bélgica. E se nós perdermos, vai ficar todo mundo igual. E o Brasil, eu quero que eu vá ganhar dos Camarões, né, velho? Então, na última rodada, nós vamos pegar o Camarões. Ou seja, vai estar todo mundo com três pontos. Se eu perder agora, eu vou pegar o Camarões. E o Brasil e a Bélgica vão se pegar. Ou seja, eu vou tentar ganhar dos Camarões, né? Eu acho que vai dar a lógica de eu ganhar dos Camarões. E o gol dos dois ganhar. E eu classifico, mano. No suspense. Depois nós vamos ver como é que vai terminar. Aí não é marcada pra análise de desempenho. Eu fui bem, cara. Ganhei três campeonatos. Não tem como. O que, mano? Recisão. Cara. Ah, velho. Eu não acredito. Eu não acredito que nós fomos demitidos do West Ham. Por que, velho? Eu não entendi por que nós fomos demitidos, cara. É, agora em contrato encerrado. Mano. Velho, por que, cara? Eu ganhei a IFL Cup. Ganhei a Euroleague. Ganhei a FA Cup. Fiquei em sétimo na liga. Mano. Ah, velho. Na moral. Eu estou sem paciência pra jogar esse jogo agora. Depois disso, eu estou sem paciência. Cara, eu queria que eu classificasse pra Champions Cup. Eu cheguei no meio da liga. E consegui... Eu peguei o time em décimo sexto. Colocado. Eu terminei em sétimo. Ah, mano. Eu não sei, velho. Vamos ver o que tem agora, né, velho. Nunca fui demitido. Eu não sei o que vai acontecer agora. Se vai dar game over. O que vai acontecer? Ah, mano. Não, velho. Agora eu fiquei puto. Eu não estou mais com vontade, velho. Ah, agora eu tenho algumas propostas de emprego. Então eu vou começar no Sampdoria. Na moral. Porque eu estou cansado de jogar a Premier League. Vamos tentar novos rumos. 15 milhões nós temos na Calcio A. Então bora lá. Vamos acertar um emprego. Vamos pro Sampdoria. Adeus Inglaterra. Adeus West. Velho, eu não entendi o que aconteceu. Sinceramente, mano. Agora eu estou puto com esse FIFA. Porque eu não sei porque eles me demitiram. Conhecendo que eu ganhei três campeonatos. Terminei com o time em sétimo. Não foi tão mal assim, velho. Vamos pro Sampdoria. Agora vamos acionar o contrato. Vamos pra Itália agora. Nossa próxima parada. Ah, na moral. Estou bem decepcionado com esse jogo, velho. Na moral, cara. Sinceramente, velho. Sinceramente. Porque eu fui demitido, cara. A temporada não foi tão ruim assim, velho. Foi excelente a temporada. O objetivo na liga é terminar no meio da tabela. Copa do Mundo, né, velho. Então bora lá pro jogo contra a Bélgica. Beleza, vamos com o mesmo elenco. O elenco tá de boa ainda. Tá bom ainda pra jogar. Porque jogou bem contra o Brasil. E eu acho que vai jogar bem também contra a Bélgica. Lendário, limpo. 5 minutos. Bora lá pro segundo jogo da Copa do Mundo. E vamos tentar um bom placar. Porque se nós fomos bem aqui. Já estamos praticamente classificados, né, mano. Beleza, mano. Eu ainda tô meio puto. O que aconteceu? Fomos demitidos. Não sei por que esse jogo nos demitiu, velho. Não sei por que houve essa rescisão. Fomos bem na temporada. Agora já tomamos bons responses, reforços. Melhoramos o time de tudo. Não entendi, cara. Não entendi, sinceramente. Que jogo ridículo, velho. Que jogo ridículo esse FIFA, mano. Porque, na moral, se acontecer a rescisão de acontecer, eu não quero nem ver introdução nenhuma. Na moral. Vamos aqui. Vamos rolar a bola pro jogo contra a Bélgica. Agora, vamos nessa. Ó, vamos tocar aqui no Davis. Vamos fazer o cruzamento pra área. Veio o cruzamento de cabeça. Foi de cobertura ali. Quase em cobre. Mas o cortou lá tem dois metros. Não chutou pro gol o N.C. Depois do vacilo ali da nossa saga. Errou bastante no domínio. Veio o cruzamento. O N.C. Sobrou aqui ainda. E tá na pressão. O N.C. Novamente. Fica com ela. Que fez o chute pro gol. Pra fora. Eu pensei que ia entrar. O cortou não conseguiu chegar nela. Acabou o primeiro tempo. Eu não sei se eu tô jogando mal do game. Eu ainda tô me... Crisco o que aconteceu, né, velho. Mas sei lá. Sei lá. Carreira que segue, né, velho. Carreira que segue. Vou fazer a finalização pro gol. Tocou. Ah, o Juiz deu pé. Acho que eu fui na bola, Juiz. Eu fui na bola, Juiz. Ele assinava a marca. Minha na cão. E vai vir o Hazard pra começar. Hazard tomou distância. Eu vou chutar um canto. Acho que não vai lá. Acho que não vai lá. Exatamente. Gol. É na Bélgica. Por que eu achei que eu não ia lá? Porque eu se dei um azar, cara. Todo canto que eu chuto. Não vai lá, cara. Rapaz, eu fiquei com medo de ir pro outro também. A bola vinha aqui. É assim, decisão sempre, né, cara. Mas foi, não foi. Eu não tive isso. Porque ele mandou lá embaixo, cara. Olha, o cara já erra no domínio. Que maravilha. Mas eu toquei aqui e veio a final. Não, cara. Eu botei pro outro lado. Porque esses caras... É ruim pra caralho. Eu preciso acabar a culpa do mundo. Eu vou pedir demissão. Esse canteio aqui. É a equipe da Bélgica. Carrasco vai mandar pra área. Cruzamento. Sobe de cabeça. Tira em cima da linha. Chubrou de novo. O Heronensei faz a defesa. Oh, time de bosta. Não precisa nem do sistema, né, cara. Vai vir. Chute pro Goanensei. Time. Você tá bobinho, cara. Você tá brincando de bobinho, velho. Na moral, mano. Vai, cara. Aperta na marcação, velho. Ai, quase perante de novo. Gol. Da Bélgica. Batiu aí. Faz o gol. Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou acabar o episódio, velho. Eu não tô aguentando jogar FIFA, velho. Depois do que aconteceu, eu não tô mais aguentando jogar FIFA, cara. Eu não sei se... Cara, não sei se é por isso que eu tô jogando mal, mas eu tô muito mal também, velho. Boa. Toquei. E faz o gol na trave. Quando a fase tá ruim, nada entra. A bola não entra quando a fase tá ruim, cara. E acabou. Acabou o jogo. Ai, que merda. Galera, antes, eu estou ali em terceiro colocado. Caramba, o Camarões ganhou do Brasil também, velho. Que elenco é esse do Camarões, cara? Tem que ganhar do Camarões, na moral. Olha o nosso elenco aqui da Superdora. Deixa eu ver se dá pro gasto. É, cara. É um elenco que dá sim pro gasto. Olha, tem... É, mano. É, velho. Não é um elenco que vai dar sim pra jogar tranquilo esse ano de 2019, né, velho. Quero contratar aqui mais alguns reforços. Mas é um time bom até, cara. É um time bem bom, velho. Olha o que eu tenho. É, cara. Realmente é um time bom, mano. Porque eu... Ainda bem que eu assumi o Subdora. Eu só assumi o Subdora e eu assumi o Norwich. Só porque eu queria ir pra outro país mesmo. Já tô cansado de jogar na Inglaterra, os mesmos campeonatos. Eu quero outros desafios, né, galera. Então, mano. Eu encerro esse vídeo por aqui. Que eu tô sem clima, na moral. Se eu jogar contra o Camarões, eu vou perder. Porque eu tô muito sem vontade agora, galera. Eu vou esperar, né, mano. Eu voltar num bom ritmo pra eu fazer o jogo contra o Camarões e ganhar, velho. Porque se eu jogar agora, eu vou perder, mano. Eu vou perder. Então, galera. Clica aí no gostei, é sério. Clica aí no gostei, mano. Que é muito importante você clicar no like sempre. E também se inscreve aí no canal. Eu tenho certeza que nós vamos dar a volta pra cima sim, mano. Então... Mas isso vai ser mais pra frente. Até a próxima. E... Falou. Tchau. 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 Tchau.